Mas hoje é feriadão, né? Hoje é feriadão, velho. Pensou em Exit. Calma lá! Exit! Beleza, Tigrão! Chamou, ele veio! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Sou por aqui! Tá aí! Eita! Toma esse tapa, Snap! Olha o Sampanze! Aparece, trazendo dois jogadores. O Exitio finaliza. Começa aqui o round de pistas nessa vertigo. Começa quente, viu, Rai? Começa quente, começa fraco não. Tá aqui na abertura BRN, elimina o Maiden e já tem lidado por Net. Não tem conversa, vai ser minha entrada justa. Olha lá o Nets. Traz o safe. Sobra o Exitio no Clutch V2. Ele tem informação do primeiro jogador. Tá afim de garantir pelo menos um punch de C4. Molotov um lado, esmolca o outro. Vem para a abertura, pega a informação. Dê um clique, o jogador vem para a tentativa. Deixa eliminado o Exitio! Começa com... Tem essa info, Snap inclusive faz a abertura. Ele acaba ficando cego. Tenta garantir um... Que beleza! Atirou no cone. Maravilhoso. Obrigado aí, Snap. Tá aqui em Sunny. Na tentativa de abertura, ele é punido pelo Maiden. É um 4v4. Aqui acaba ficando... Elas por elas, né? O BRN ainda tá ali em cima do cimento. Doido pra fazer uma graça. Tá querendo garantir uma abertura. Maiden recua pra dentro do bomb site. Vai ficar naquela situação mais tranquila, mais controlada. O Exitio aqui vai se posicionando junto... Com os companheiros lá pela rampa, muito provavelmente. Tem que ficar de olho nesse Nerds, tá? Alguém da Ence aqui está se preparando pra estragar o round. Esse é o... Aí, né? Tá lá. Mas aí, beleza, né? Tirou o Exitio, é um 4v3. É... Não sei se foi bom aí essa jogada do... Vamos ver. Vamos ver, né? Acabou se espotando ali, dando informação. Dropa ali, acaba trocando armamento. Nessa troca aí, ele acaba espotando seu posicionamento. O BRN ainda ele gira com algum tipo de avanço. Essa entrada vai ser aqui pro bomb site da A. Os jogadores já vão se posicionando pra essa possível entrada. Na abertura, Sampaio consegue tirar do drop. Tava ali cravado com a saída de BRN. Consegue fazer a eliminação em cima do Dicha. Tem informação acerca do posicionamento do Sampaio. Vem na abertura Sampaio, tenta punir, mas safe rasga o jogador. É, o V2 vai sobrando safe no clutch. Já tivemos um clutch vencido por Exitio. Será que o safe leva esse? Ele não desconfia. Ele viu, não viu? Ponto da equipe da Ence. 3x1. Dropa ali, ninguém tem informação do jogador. Dicha é o que se mantém aqui pra chamar a rotação. Não rola o domínio de posicionamento. Opa, ele deixa! O jogador na WP, ele que poderia surpreender aqui no round. Nertz tá afim de fazer a abertura, mas o drop tá ali bem posicionado. Tá querendo o Nertz ler a jogada do menino drop e finaliza. Tem informação do safe, que é eliminado. 2v2, o Nertz tá online, hein? Toma cuidado aqui, Exitio espera o seu companheiro de equipe chegar. Ele vem pra abertura, é punido por Nertz. Vai sobrando só o BRN. Tá chegando pelas costas dos jogadores ali, vão garantir no defuse. Ele vem pra tentativa de impedir. Traz o jogador Nertz, não tem informação do posicionamento do Sampaio. E ele escuta o clique, vem pro strafe, pega informação, não viu nada. Tá ali, se monta em vivo o BRN, vai jogando no bracinho. Tem informação, é finalizado. Será que deu? Será que não? E deu tempo sim pra equipe da Ence. 3x3, tudo igual, empate na tela. Nesse pistolete foi também do mesmo jeito, né? O drop até se posicionou muito bem pra trazer o clutch. Olha ele aí, beijinho. Olha ele, já traz dois aqui jogadores. Vai dropando, dois abates. Maiden, aparece e traz o Insane, é treinado por Exit. Que beleza de round, vem se encaixando pra equipe do BR e Sampaio. Sofre uma smoke, não tem visão. Fica ali pelo cimento mesmo, enquanto isso, olha a BRN. Traz o Snap, Sampaio tá na WP. Escuta a movimentação do jogador, mas acaba não fazendo a abertura. Imagina que tenha algum tipo de cover. Ele finalizado por Exit. Que isso, é um 3v2. Olha o round que a gente vai... Olha aí como a gente vem conseguindo recuperar o round. Deu, tá aí. Se é tilt pra eles, filho. Ah, é round pra gente. Beleza, Maiden. Obrigado, aí tamo junto. Olha a carinha do Nets. Tô matando 11 e vocês fazendo uma besteira dessa. Que beleza, viu? É maravilhoso. Tá bem essa cara de desanimado mesmo. É, mas que olha, de verdade, tá? Eu falei brincando aqui esse pensamento do Nets. Só que é algo pra gente trazer pro round. Porque olha a disparidade de eliminações por parte da Ence. Parece que o Nets é quem tá resolvendo todos os B.O.s. Por outro lado, a gente vê o MIBR. Que beleza. O BRN é quem tá mais matando? Tá. Deve acompanhar, tá na goleira de TV. Olha o Maiden. Já finalizado por safe. Que beleza de abertura, viu? O Maiden tá jogando fino. Tá aqui o Snap. Faz a bate em cima do safe. Consegue eliminar o drop na sequência. Arrisca e disparos no Varara acabaram encaixando. Sando paz na W, hein? Aqui, se ele não clicar, dá ruim. Tá aí. Consegue fazer a bate no safe. Snap finaliza o Exit. O que jogou o Snap aqui, viu? O Snap novamente querendo trabalhar pelo andame. Safe já finaliza o jogador. Insane tá ligado com o Maiden, viu? E ele pune o jogador. Traz a melhora. Garante aqui uma vantagem muito boa pro MIBR. Sando paz faz a bate em cima do BRN. O jogador já estava meado. Sando paz agora vem no reposicionamento. Tá querendo garantir alguma finalização nessa passagem pela rampa. Fica ali atrás do bomb site. Aguardando uma passagem vindo do Insane. Mas o Insane acaba por valorizar. Ele acaba sendo disparado ali pelo drop. E se reposiciona. O IBR não tira a mão de tentar entrar nesse bomb site da arte. Tá querendo. Olha o safe. Que beleza de pé que ele garante. Finaliza o Disha. Deixa o Magaí pra punir o Nerds. Olha lá. O Disha é punido por Exit. Se jogou no prédio. Tem abertura do Exit por aqui. Sampaio consegue segurar o jogador. Elimina dois. Elimina três. Sampaio. Meu amigo. Troca de arma viu. Abandona a W. Safe é punido por ele. Que beleza. Quatro kills pro jogador. Vem colocado. E tá aqui. Vem a abertura. Ele já traz o snap. Nem rola trade. Trava toda a tentativa de investeira da Ence. Nets quer fazer uma abertura por aqui. Mas o drop já tá posicionado. Pegando informação do jogador. Nets tenta fazer a abertura. Mas é treinado por Exit. Que setup de defesa o MBR consegue garantir aqui pra ambos os bons sites. Olha a drop. Tenta fazer o abate. Mas é o Exit que vem clicando de Dalmereta. É um 4v2. Sampaio. Elimina o BRN. Vem pra tentativa de finalização. Safe. Clica em cima dele. Safe é maior. Sobra só o Disha contra quatro. Ai. Subiu. Nossa cenoura. Ele vem aqui pro bons site dar. Ou não. É que se mantém vivo. Safe. É punido. Drop. Ele tem informação. Insane. Tá querendo chegar. O Disha quer garantir espaço. Aqui querendo pegar alguma finalização. O Disha quer fazer a abertura. Mas o drop é quem pune. 9x7. Round. Piston pra gente. Três jogadores ficaram ralfados. O Disha foi quem mais foi punido. Só que calmou que é a route tech 9. Em MBR inclusive que for. O Disha falou. Calmou. Deixa eles fazerem entrada. Deixa eles plantarem. Vamos jogar o mais tranquilo possível. Mas o Sampaio aqui. Ele amassa o safe de um jeito que olha. Dói até o coração. Porque ele só atirou nas mãos que pegou no jogador. Snap. Pune. 2. Tomamos. O próximo viu. Aqui o drop. Acaba sendo eliminado por Snap. O round tech 9. Ele é duríssimo meus amigos. O Disha vai fazer aquela economia de grana. Pra no próximo puxar uma WP. Aí olha a Disha né. Consegue trazer ali o BRL. É que o ponto vem pra Ence pagar isso. O ponto muito provavelmente vem pra Ence. O drop ele tem uma M4. E ele encaixa um balaço no Disha. Calmou. Aqui o próximo ponto não provavelmente vem pra Ence não hein. Temos uma M4, uma MAC 10 e um Exit bem posicionado. Perigoso round pra Ence tá. Vem a linha exec dos jogadores. O Insane vai escutando toda essa jogada. Sampaio aqui quer fazer abertura. O Maiden vai garantindo espaço. O Maiden incluído puniu o drop. É tradado por Exit. Tem formação 2v2. Único porém aqui é que perde o armamento né. Aqui o Exit vai fazendo proveito da Smoke. Olha o nerf. Punido. É o 2v1. Só tem Sampaio no clutch. Único jogador finalizado. O BRN tá vendo bastante a proposta da equipe. Maiden, puniu o Insane. BRN da Trade. Sai da vantagem. Equipe da Ence. Calma que o safe tá online. O safe tá vivo não mais. 3v2. Volta a se tornar a vantagem pra Ence. Nossa. Nossa. Cortou a rotação. C4. Tem a C4. E olha o que ele vai fazendo o trabalho aqui de Molotov. Tem formação. Será que no posicionamento do Snap ele finaliza? Meu amigo, o tempo vai encurtando. O Nerds tá afim de garantir. Vem ali, inclusive, uma HE muito bem encaixada. Tem formação. O jogador Drop vem na rotação. O Nerds querendo garantir pelo menos o plant de C4. Meus amigos, 1v1. E o Drop se mantém lá pelo TR. Será que o Drop vem? Ele vem. O Drop vem. O Nerds tá ligado, hein? O Nerds tá ligeiro. O Drop vem chegando. O Nerds pode strefar e pegar a informação. Ele tenta finalizar. Ele abate. 1210. Olha só na volta. Tem AK, tem Tec9, MEC10. Tem uma boa embaralhada aí econômica. Pra cima da equipe da Ence. Por mais que eles tivessem me garantido o round. Olha só o Drop marotando. Beijinho. Beleza. Traz o Maiden. Insane finaliza. É um 4v2. Snap tem informação. O Drop vai brincando, hein? O Drop vai brincando. Chamando a rotação do Exit. Ele acaba sendo punido. Só que o Exit já chegou lá pra fazer a defesa do Bombsite. Exit que, inclusive, tem HE. Tem Flashbang. Ele acaba deixando Smoke ali pra se manter vivo. Consegue se reposicionar. Tá com 27 de HP. Tá muito ralfado. O round é perigoso. Olha o Nerds. Traz aqui a finalização em cima do Exit. Vem Insane. O BRN. Vai rolando os jogadores. Ele deixa o disparo no Snap. O Snap tá muito ralfado. Ele pune o Nerds. Tenta trazer o plant, mas não garante. 13 e 10 é ponto do BBR. O BRN se mantém com o posicionamento. Insane é punido por Maiden. Sobra o safe aqui pra fazer a defesa. Já foi encontrado. Finalizado. Exit que entrada. Snap tá querendo garantir espaço por aqui. A Smoke cai como uma luva pro Bombsite A. Não faz nenhum tipo de aposta. O Nerds tem informação do BRN. Mas aí é uma troca de informação, né? Um sabe um do outro. Na finalização deixa ele me no Exit. Nossa, tomamos. 13 e 11. Olha, guys. É uma situação que... Pode valer por dois aí. Pode ser um econômico na volta. E olha por aqui a Team Play. Que beleza. BRN. Traz o abate em cima do Snap. Insane tá aqui de aparecer. Então vem. Nossa, pro Poco no caixa bala ali em cima do Maiden. Eles ali que já perdem um jogador. BRN se mantém. Consegue pro Poco. Ele finaliza. Traz o Maiden. Um jogador. Vantagem numérica pro MIBR. Insane. Vai pegando informação. O Sando Paio está cravado ali com sua WP. Acabou tomando disparos. O BRN tá insano trabalhando pela andanha. Punido. Foi um insano aqui pelo menino Sando Paio. É um 4v3. Tem que tomar cuidado. Olha, nerd. Resite. Faz abertura. Pune o jogador. É um 3v3. Aí começa a doer um pouco. Tem que tomar muito cuidado, hein. Agora é puro detalhe. Nossa. E aí fez barulho. Pezinho. Esse maravilhoso. Sando Paio. Na W. Arro disparo. Beleza. Treinado pro safe. BRN acaba fazendo abertura. Solo. É punido, menino. Deixa. Sobra só o Nertz. Meus amigos, que roundaço. O BRN vem garantindo. Ele finaliza. Quatorze. Tem um smoke no Exit. Aqui é um smokear, clicar e os outros defendem. Olha a abertura do drop na team. Ah, e ele pune o Snap. Vem trocão de armamento. Vai sobrando o Nertz e Disha. Exit. Deu clique. Safe. Tá cravado. Finaliza o Nertz. Olha como vem funcionando o retake pro MIBR. Disha. Tenta punir. Finaliza o safe. Tem informação. Caiu o drop. Mas o defuse é executado. 15 a 13. Ponto do MIBR. Melhor que o drop fosse eliminado. A abertura que ele faz não deixa o Disha escolher qual dos dois ele vai trazer a eliminação. Ele precisava trazer a eliminação do drop primeiro. Isso fez toda a diferença aí pra esse defuse. 15 a 13. É, meus amigos. Aqui vem um ponto pra Ence. Tá. Tira três armamentos. Chegando. Os jogadores vão querendo garantir o espaço. Tá aqui o drop. Ele finaliza o snap. Vai valorizando o posicionamento. Tem informação. Ele elimina o Disha. Olha o round que a gente vai garantir. Ele é um 3v2. 2v2 agora, meu amigo. Sobra só o BRN. Nossa, o que o Sampaio fez na smoke. E o drop, ele tinha que brilhar. Ele brilhou o que devia, viu? Nossa, que dói. Olha, é BRN. Tá no clutch. 2v1. Tá querendo. E apresentativo de abertura. Ele tem informação. C4 não é plantada. Vai deixar uma lotofa muito boa. Vem na abertura. Punido. Over. Aqueles, aqueles mesmos. E o PG é eles mesmos. Não, eu só queria um jogo tranquilo. É, amigo. É, né? Querendo não é poder. Aí. Se fosse... Seria level 20 na GC. Que beleza, hein? É que o drop. Vai fazer a defesa do bomb site. Os jogadores estão querendo investir por ali. O Sampaio já vem chegando. Tá lá a abertura. O lixo acaba gerando disparo. Tem informação. Ele ilumina o BRN. É treinado por Insane de imediato. Sampaio. Aparece tirando Insane. Exit. Tá cravado no jogador. Vai aguardando. Consegue finalizar. Sobre o Snap. No clutch. O único jogador finalizado. Exit! Tá querendo garantir esse espaço. O safe acaba aparecendo ali. Finaliza o jogador. É um 4v4. O BRN tem informação do Snap, hein? O Snap vem tentando valorizar. Drop! Primeiro Snap finalizado por o BRN. 4v2. Que é Zeque do mi BR. Sampaio. O Zé punido. Só tem o Dish mais ninguém. 17. Eif na W. Vem Maiden. Vem na DL. Maiden finalizado. O safe clica. Traz o segundo abate. Sobra Sampaio. O safe é aberto. E Map Point pra gente. Um ponto somente. Vem investido por bomb site da B. Tá lá Nertz. Consegue trazer o BRN. Nossa. Aqui é um 5v3. Bagunçamos pra entrar. Nossa. Drop. Calmou. Ele eliminou o Nertz. Tem informação do Dish. Ele finaliza o jogador. É um 3v3. Maiden. É o único pra fazer a defesa desse bomb site da B. Chama toda a rotação da Encio drop. Enquanto o safe e exit vão indo pro bomb site A. Que tem somente Sampaio. Maiden. Pega a finalização em cima do drop. Vem investido agora. Sampaio. Está ligeiro agora com esse tipo de abertura que pode ser feita pelo MIBR. Está cravado na W. Acaba ficando cego. Tem informação. 3v2. Perigosíssimo. Pode chegar o plant de C4. Retake agora pro partida Enx. Tem que ser muito bem trabalhado pelo MIBR. Nossa. A Molotov foi maravilhosa. O safe está cravado. Está só na guarda do Maiden. Tem que ser muito trabalhado pelo MIBR. Porque a gente não tem utilitários. Vai ter que ser na mira. E eles também não. Olha o safe. Tem a info. O safe tem a info. Ele finaliza. Sabe de mais um. Tem informação. Querendo garantir. Vai sobrando agora. Existe. Ele traz o snap. Sabe do Maiden. É um vinho. Meus amigos. Sound delicado. Existe. Tem informação. Quer fazer abertura. Quer punir. Ponto da Enx. Mais um overtime. Beleza. Obrigado aí. Eu estou aqui evitando de zicar. Mas olha o BRN. Que isso. No mesmo spray. Ele traz dois jogadores. Vem o plant de C4. Aqui é o 19 a 18. Olha. Aqui. Mesma coisa do CT. Tá? Aqui é fazer dois rounds. E... E tá ótimo. Olha o safe. Olha o pixel. Nossa. Aí machuca. O paio sabe. Vem o bang. Beleza. O safe acabou ficando cego. Tá aqui. Ele tenta punir. Acaba finalizado por snap. Os jogadores sabem do posicionamento do BRN. E aqui pode doer, hein? Aqui pode doer. O santo paio está muito cravado. Nossa. Que beleza. Ele trouxe ainda mais o Sampaio Strader. 19 a 18. Ense à frente. É, beijinho. Ense à frente. A gente vê que dá pra... Dá pra notar aqui uma melhora absurda no BR, viu? Absurda. Dá pra ver que os jogadores ali, eles têm muito controle do que estão fazendo. Eu sei que parece meio irônico eu estar falando isso num round que a gente tá tomando. Mas dá pra ver que a gente tem muita jogada ensaiada pra tudo. Seja pra um retake A, pra um retake B, sabendo valorizar, sabendo a hora de ir. Principalmente do lado CT. Mas é assim... O que o BR tá apresentando aqui... Eu acho que tá pegando até a Ense de surpresa, viu? E vem aqui Maiden. Vem pra abertura. Insane. Já é punido. BRN é quem sobra. 4v3. Beleza. Dá pra gente. Safe acaba queimando, mas tá vivo. Beleza, tá de AW. Vem aqui o plant de C4. Vixe, ele vai arrascando disparos na Smoke, querendo encontrar alguém. É um 4v3. Tá ali preparando uma bang pro retake. Tá lá, nerds. É punido por Exit. É um 4v2. Que funcione pra gente. Dixa, pune o BRN. Vem Sampaio aqui se reposicionando. Dixa quer fazer um tipo de abertura pra trazer o drop. Ninguém deu cover. E aí dói. Ah, meus amigos, é safe no clutch. Tem que trazer. Ele clicou. Não tem mais tempo. Tá aí. Bom, meus queridos. Vitória da Ense. 1x0 na EmbiD. De volta, guys. Estamos de volta. Tivemos aqui um imprevisto técnico, né? Aqui com o vosso narrador de vocês. Eu não sei aí se chegou a craquelar um pouco a imagem na live, mas a internet aqui deu uma queda. Mas vamos de round de pista nessa nubes, hein? Vamos de round de pista por aqui. A gente vê, inclusive, perdendo. 1x0 pra equipe. Muito bem. Gosto, inclusive. Dá ali em Sunny. Quer fazer abertura, acaba vindo bang ali. Opa! Olha o Maiden, né? Sai morto. Inclusive, em Sunny, que isso? Dois abates pra conta do jogador. Ele vem pra abertura. Garantindo mais espaço aqui pela liga. Snap. Tenta fazendo um corte de rota só. Escando alguns disparos na smoke. Acaba não garantindo. Veio o plant de C4 aqui pra equipe. Aí a gente vende a 12. A 12 vai ser só a Rocket League lá. Que beleza. Que beleza. Tá aí. Seja bem-vindo, são clones. Tamo junto, viu? Obrigado aí pela presença de vocês. Por aqui, BRN acaba sendo abatida. A vantagem da América vai caindo pra equipe da Ence. Onde Maiden e San País fazem um domínio ali do meio. Cruzado, né? Um na M4, o outro na Alpe. A Alpe favorecendo o avanço do Maiden. Ele vai pegar bastante informação lá pelo meio. Nossa. O drop aqui põe o Snap. Vem Nertz. Consegue trazer de volta o jogador. Finalizado por Insane. Tá aí. O Maiden puniu o safe. É um 3v2 enjoado. Mas que dá pra trazer. Aqui, Maiden puniu Insane. Vai sobrar só o Exit no Clutch. É um 3v2 enjoado. Porque vem jogador de todo canto. Vem do CT. Vem do fora. Vem da tumba. E aí o Exit já foi espotado por todo mundo. É finalizado. É o 3x3. É o ponto da Ence. Nossa, o Dish aqui foi absurdo. Tá lá. Ele vai encontrar. Encontrou o BRN. Traz o safe a trade. Que beleza. 4v4. Tudo igual. Sandipaz acaba errando o disparo ali pelo fundo. Tem que ser posicionado. Mas vem a banca. Ele acaba não ficando cego. Meio finalizando o safe. Sandipaz erra o disparo com a WP. Acerta o segundo em cima do Insane. Cai a casa do MBR. Cai o round pro equipe da Ence. Aqui é a abertura, hein? Jogadores vão garantir no espaço. Olha a nerd. Tenta fazer a defesa. Mais um Insane. Pune o jogador. Drop tem informação. Snap finalizado. Que balaço. Drop encaixa pra cima dele. 5v3. Entrada bem encaixada. Insane. Por pouco o Sampaio não sai morto desse confronto. O BRN vai finalizar. Tome. Aí uma só. Garante uma WP. O Dish e o Maiden aqui já vão recuando. O Exic tem informação do Maiden. Acaba valorizando. O safe. O Dish. Exic finaliza o Maiden e chama a WP lá. Tem a W nas mãos do Sampaio e poucos utilitários pra trabalhar. Aqui BRN. Consegue finalizar o Dish que tentou fazer o avanço pela caverna. Vai deixando uma situação desconfortável pra Ence. E vem a entrada pra A. Nossa. Smoke ele encaixou bem, viu? Smoke ele encaixou bem. Safe punho nerds. Bom. Eu falei que era do safe. Não que era do BRN. Calma aí. Não ziquei nada. Tô safe. Nenhum momento eu falei que era do BRN. Tá lá safe. Ele vindo no Sunpiles. E quem finaliza o Maiden é o Insane. Eu falei que não ia sair vivo. Então até o momento eu perdi que você tá certo. Depois da abertura pra cima dele. Tem uma trade kill rápida também. Por aqui oito ou cinco. Ali o Snap. Traz o abate em cima do drop. BRN havia sido finalizado anteriormente. Safe traz de volta em cima do Disha, viu? O avan é o Insane ali, inclusive. Eu podia até trocar de armamento. O safe é o Insane. Por mais que o safe seja o AWP de ofício, o HP do Insane não tá muito bom. Nossa, a avança do nerds é interessante. Maiden acaba pinando. E o Insane pune. E olha o safe, a leitura que ele faz do nerds. Tá lá, ele pune o jogador, mas anteriormente o Exit acabou tomando. É um espaço. Já vai lá pra abertura. O Insane vem garantindo alguns disparos por aqui. Enquanto a C4 é plantada. Nossa, vai dar tempo ainda do Insane rotacionar. E auxiliar. Que beleza. Sano Paios, vai deixando a bang ali pelo meio. Garante, inclusive, uma M4. Nossa, e aqui é o safe valorizar muito pro Insane sobrar, viu? Quer dizer, pro Insane chegar. O Insane não pode sobrar. Tá com 12 de vida. Olha o safe, já tá ligado com o snap. Vem na abertura. Ele tenta punir, ele encaixa a bala. Olha o Sano Paios. Que isso, safe? Absurdo! 9x5 ponto no MBR. Nem precisou. Round perigoso com esse avanço do Sano Paios. Mas o BRN já pune. Traz a vantagem numérica. Maiden... Hum, avançou a smoke, hein? O Maiden é perigoso. Drop e consegue finalizar o jogador. Faz a leitura. Dicha. Pune o BRN. Safe tem que passar. Ai, ele pune o Dicha. 4v2. Estamos garantindo aqui, meus amigos. Nesse último round da primeira metade. Possivelmente o décimo ponto, hein? Sobra o snap, nerds, aqui. Os únicos jogadores. Ei, não tem o que fazer, né? Tem que tentar. Tem utilitária? Não. Tem kit? Também não. Tem a vontade... A vontade de vencer, né? Vamos ver se isso basta. Fala safe. Tenta punir. Nerds, pune o drop. Safe, eliminado por snap. Que isso? Sobra Insane. Ai, ai, ai. Ui, ui. 4 de HP. O Nerds quer vir. Vem. Pode vir, Curioso. Pode vir. Pode vir, Curioso. Venha, Curioso. Vem no Insane, que é 10x5. Vitória para... Bom, lá na Vertigo, até o momento... Não, não. A Ence venceu o round de piso aqui, né? Hein? Andar a Vertigo foi tudo nosso. Aqui o Nerds consegue trazer o BRN. Insane pune o snap na Dalberetas. Traz o Dicha. Que isso, Insane? Ele se manteve vivo, hein? Nossa, o Exitio Insane aqui de Dalberetas. Pode machucar muito. Que isso? 3 abates para a conta dele. Está em busca de mais um, hein? Chama, Nerds. Venha, Curioso. Você gosta de uma curiosidade. Pode chegar. Garantiu o LC4. Vem na tentativa de rotação. Pega a informação aqui para o MBR. Mas calmou. O Nerds aqui pega um posicionamento interessante. Porque os jogadores não têm a certeza da rotação dele. E olha o Insane. Hum, Insane vem. Nossa, ele vem e é punido. Exitio é quem sobra. O Nerds agora vai correndo. Batendo disparada para o Bombsite. Eifer, ele pode... Vai ouvir. O Exitio está querendo pegar a informação. O Nerds está aqui para querer punir o jogador. Exitio acaba voltando, valoriza. Nerds ainda na tentativa devido ao posicionamento do safe. E vem o Nerds. Está querendo. Clutch 2v1. Quer colocar os dois no bolso. Será que coloca? Coloca o primeiro. Traz o Exit aí e sobra o safe. Nossa, o Nerds aqui, meus amigos, conseguiu garantir o plant da C4. Mesmo que o pistol seja bom para a gente. Não é péssimo para a Ence, tá? Ali o safe, ele nem tem kit, né? Então não dá nem para ele fazer o prós de um fake. Eu não sei ali se alguém tem kit. Porque compraram duas duals, dual beretas. É, não vai dar não. Está na guarda ali. O Nerds vai dar só o bracinho. Nossa, ele finalizou. 10x6. Mas que precisava. O Nerds tem apresentado um bom jogo. A gente viu dois rounds tech nines que eles trouxeram. Que foi proibido para o MIBR, mas também tem muito bem trabalhado ali. Olha isso. Olha, Sampaio. Se elimina existe, insano e dá troca. Mas é finalizado para o Dish. É um 4v3. Que deixa o safe. Ele somente com 17 de HP. E já foi guardar a equipe do MIBR. Aqui é o 10 ao... A gente vê algumas equipes jogarem para um jogador. É o exemplo que a gente traz muitas vezes da Sharks. Jogar para o Gafolo. Quem tem arma, dropa para o Gafolo que ele resolve. O MIBR, ele não tem aquele... Nossa, que round vem encaixando, viu? Nossa, eu não posso nem fazer um comentário que o MIBR já quer ganhar. Que isso? Vai lá. É 11x8 para a gente. Aí. 11x8. Belíssimo. O Dish aqui é fazer a abertura pela caverna, mas o Exit está cravado. Vem na dele. Ih, ele viu. Nossa, que estreito do Dish. Que isso, Dish? Meu amigo, aí é abalo, hein? Aqui é o puro suco do abalo. Que isso? Mas calma, a MIBR não... Ai. Agora sim. Vai ter que comprar tudo por aqui. M4. AWP e MP9. Olha só o safe. Olha insano. Inclusive, anima no Mayran. Beleza. Eita. Deixar esmonte pelo fundo, isola. Informação é punido por Dish. Rola trade do Dish em cima do BRN. Quer ver eliminado o Snap? É um 3x2 que o Nerd tentou fazer um corte de rotação, mas não garante. Insano e pune o jogador. É Dish com 5 de HP. Ah, o 12x9 é nosso. Não existe um mundo que o Dish com 5 de HP vença. Não existe. Tá aí. 12x9 pontos do MIBR. Ah, eu falo. O psicológico dos jogadores da forma que está, a gente vai pro terceiro mapa. Olha insano. Elimina o Snap. Acaba sendo treinado por Dish. É um 4v4. Dish elimina o safe logo na sequência. Nertos traz o Exit. Vai sobrando o BRN e drop aqui. Acho que vai até guardar. Aí, safe. Traz o jogador logo após ele finalizar o Insano. É um 4v3. Beleza, safe. Que maravilha. É um 3v2. Exit eliminou o Snap. Dish acaba ficando cego. Olha, é safe. Tem na WP. Drop finaliza o Mayran. Tem bang. Ele tem a informação do Dish. Ele sabe. Vem, HE. Engola essa bala do Exit. 13x10 é ponto do BBR. Vamos ver o que tem jogo. Fala, safe. Acaba ficando cego. A abertura do Snap encaixa por aqui. Nertos finaliza o BRN. Cai o drop. Abalou. Abalou completamente. Tá lá, Exit. Já foi visto pelo Mayran. Tenta garantir o disparo, inclusive. Exit por pouco. Não é abatido. Se montar em vivo. Safe está ali para dar o cover. Vem na abertura. Exit está afim de garantir o Mayran. Ele pune, mas é atendido por Insano. Na abertura, Snap consegue trazer o safe. É o 4v3 que favorece a equipe da End. E o Sampaios está ali marcando na WP. Acho que o disparo, inclusive, acaba não encontrando ninguém. Vem na abertura. Insano consegue garantir o primeiro jogador. É atendido por Sampaios. Olha o drop. Olho nele. Quer fazer a abertura aqui pela cabeceira e tem informação. Só que aí o ponto já cai para ele. Tá lá. Vem na abertura para o bomb site. Safe consegue punir o Disha. Vamos elogiando a Ensign. Tá lá. A Ensign jogando muito bem aqui nesse round. A Ensign vem garantindo uma boa entrada para dentro do bomb site A. Snap. Pune o Exit. Mayran abate o Insane. Safe na WP. Tem que salvar. Ele acaba errando o disparo. É um 3v2. E não adiantou. Ah, não adiantou, hein. Doeu. Drama. Aqui é o drama brasileiro. 2v1 BRN que é para o clutch. E vem agora para tentar... Não vem, não. E tá aqui o NERT. Já tem informação. O drop consegue trazer o Disha. Deixa a H em cima do BRN. Ali o NERT deu jogador com 3 de vida somente. Sabe do drop. Snap. Pune o BRN. É um 4v4. Snap tá querendo mais espaço. Finalizado agora por Insane. Vem um plant de C4. Na verdade foi só um clique. Pegando agora o plant. Nossa, o NERT. Nossa. Aí dói demais. É, meus amigos. Sobra NERT V2. Ele elimina o safe. Tradeado por Exit. 15 a 14. Aqui é para ti. Na verdade não, hein. Voltou. Safe traz o Disha. BRN consegue finalizar o Snap. Vem a H em 5v3. Abertura do NERT. Deu na esboa. Que isso, NERT? Quer entregar. Olha a Maiden. É o que sobra, hein. Junto com o Sampaios. Ele traz o drop eternidade por Insane 3v1. Tamo no jogo. Aqui tamo no jogo, hein. Não tem tempo. Alguém corre. Mete o pé. Vai embora. Ele não tem tempo. Overtime. Vamos lá. BRN. Travado na W. Pune o Snap. NERT. Fechou o Molotov. BRN aqui consegue garantir o Mander logo na sequência. Dois abates para a conta dele. NERT quer fazer a abertura. O TES pode aproveitar o gap de movimentação. Vem a Bang. Sampaios. Acaba fechando o angle da rua dispara. Exit e pune. NERT faz a finalização em cima do drop. Um 4v2. Eterrizado por BRN que tá na WP. Vem em busca de mais um abate. BRN. Só tem um Disha. Único jogador V4. Vem agora tentativa de garantir o ponto. Ele elimina o Exit. Tem informação agora que a equipe do MIBR é só pune o jogador. Disha quer fazer a abertura. Encontrado pelo safe. 16x15. Tamo na frente. Aí nerds. Faz um avanço interessante. Traz o BRN. Inclusive traz o drop nessa sequência. Drop anteriormente. É o eliminado Lish. Insane que aparece pra dar trade. 3v3. Gosto HP. É melhor. Maiden. Quer fazer a abertura? Pune o Insane. Vantagem pra Ence. E aí Sampaios. Traz o Exit. Aqui machuca, viu? Nossa. Tá um jogo CTRL-C e CTRL-V da Vertigo, viu? Lá do aporte, né? Uhum. Bang. Pega informação. Recua. Né? E nisso acabou indo de um nerd com a mira cravadíssima. Consegue punir. Tá aqui Snap. Pra defesa, drop e já pune o jogador. É um 5v3 que favorece aqui a equipe do MIBR. Ah, aqui é a nossa, hein? Olha o 17x17 aí. Beleza. Dá pra trazer, hein? Hum, dá em muito. O Vertigo foi um OT, inclusive. Távamos bem. Acabamos tomando uma virada, hein? Se levou. Olha o nerd. Punido. 4v2. Ah, o 18x19, hein? 18x19, nosso. 18x19, nosso. 18x17. 18x19, nada. Mentira. 18x19, nada. 18x17. Aí tem que clicar, hein? Beleza. 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 Fotógrafo de guerra. Toma, um balaço do Insane. Que isso? 5v3, meus amigos. Se preparem. Se preparem. Arrubem suas malas. Subam no avião. Estamos indo direto pra ela. A mata atlântica do CS, a nossa Amazônia não-brasileira. Vamos pra gente, o outro do igual. Mais 14, mais próximo dele é um Sampaios, com 45 kills. Então a gente vê uma discrepância por parte da equipe da Ence no BBR. Então é uma coisa mais equilibrada. E por aqui a entrada B. Aqui já foi, já até foi, tá? Ah, o pistão é nó... Eita, né, não. Calma. Eita, né, não. Calma que é assim. 2v1 sobre o Maiden. Ele vem querendo impedir o Plante. Tem zero informação ele sobre o safe, viu? Mas, de fato, né? Estão dependendo muito do Nerds. E que, inclusive... Deixa eu só acabar o round. Olha o Maiden. Ele tá querendo. Ele não tem kit, mas ele tem muita vontade. Já foi espotado, ele traz o Insane. Tem info do safe. Ele vai clicar, mas o safe já conhece, né? Sabe que o stake é real. E ele pune 1x0, ponto do MBR. Beleza, né? Foi trabalhando no braço. Olha o drop. Tá querendo encaixar. Finaliza. 4v4. Já rola a rotação por parte da Ence dentro do Bombsite A. E vem a entrada no MBR. Insane. Pune o Maiden. Nossa, a gaia do lixo encaixa no Exit. Tem que plantar Nerds. Meu amigo, que investimento. Bem colocaram de M4 pra cima do jogador. E aí, no tempo. E tá aqui, Exit. Querendo punir. Tem informação. Tem tempo. Trabalha ali eliminando o Snap. Garante o plant de C4. Agora o safe. O V2. Tem que fazer a abertura. Pune o Maiden. Vem aqui caindo a vantagem da Ence. Tá lá, Exit. Punido por Dish. É safe no Clutch. Safe no Clutch V2. Ele tem informação do Disha. Sabe o jogador, ele pune. Sabe agora do Sampaios. Vai trabalhando no bracinho. Vai querendo beitar o jogador. O Sampaios nem sabe se vem, hein. Sampaios. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Eita, disparou. Tem a info. Tá lá. Clutch do safe. Ele coloca os dois no bolso. O jogador que tava ali dentro tentou marotar na smoke. Fechou. Ai. Muito demérito da equipe do MBR ali. Aquele round de não fazer a limpeza do pixel necessário. Tem qualquer entrada, em qualquer bomb site aí. 5x2. Vamos lá. Tem safe aqui. Garantina o abate em cima do Maiden. Deixa a smoke pra abertura no bomb site da B. Sampaios ali querendo cravar essa passagem. Ele finaliza o safe. É um 3v2. Vem garantir na C4 agora Exit. Enquanto isso, fez abertura lá pelo outro bomb site Insane. Insane tá na guarda. Tem a info. Valorizou. Beleza. Eram dois jogadores por ali. Exit já tá ligeiro com o Disha. Tem a info do jogador. Disha vem deixando inclusive bang. Insane acaba ficando cego. Disha pune o Exit. Nerds faz o abaixo do Insane. Belo retake. 6x2 e aponto na Ence. Faltou. Queremos que a Cláudia nem perna. Olha a BRN. Traz o Snap. São Paios eliminado por BRN. Se jogou. 4v3. 4v2. Olha o round de Tecrania brasileiro encaixando. Sobra Nerds. Vai ser punido em 3, 2, 1. Ai, 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 ai. Que beleza. Só tem o Disha. Único jogador vivo contra 3. Ah, meus amigos. Olha o Disha. Opa. Trouxe um. Ah, não. Hoje não, Disha. Hoje não. Hoje não. Not today, my brother. Hoje não. Ponto do MBR. Esse é o safe. Deu uma facada antes e o justo. Dá pra trazer. Tem uma Mac 10 ali no drop. E aqui Insane dá um balaço. Não deixa garantir a abertura pela liga. Nerds tá aqui de cortar a rotação. Insane acaba batendo o Sampaios. Traz o melhor na sequência. Treidado por Nerds. Acaba dando informação ali pra equipe do MBR. Podendo garantir, inclusive, um quarto ponto. Eles sabem do Nerds. Mas o Nerds, mesmo assim, ele pune o BRN e não rola trade. Vem a H em cima dele. 14 de HP somente. Ele não tem muito o que trabalhar por aqui. É eliminado pelo drop. Sobra só o Snap. Único jogador. De variedade tática da Insane é muito forte, tá? Eles já perdem um round e no outro eles voltam completamente diferentes. Pois é, né? Era um round pra voltar aí acuados no Bomb, né? Ter aquele medo. Mas não. Vão buscando o jogo. Principalmente pela economia, né? Principalmente pela economia, né, Beijinho? Porque qualquer quebra aqui, qualquer perca de round, né? Qualquer armamento aqui é crucial nesse final de primeira metade pra equipe da Insane. Eles vão buscar jogo. E acabam conseguindo. É, ali tanto pela região da rampa, quanto pela região do escuro. Lá pelo meio também, né? Pela A. Detalhe, se não rolar um plant, pode ser um décimo que vale por um onze. Mas aí rola plant. Olha lá, o Maiden aqui quase traz o safe, inclusive. Exit vai aguardando a passagem do bicho. Aqui ele vem. Nossa. Aqui a Insane, ela desaprende a jogar em 4v2, né? Meu amigo. Nerds ainda traz o Exit. Que beleza. Aí complica. 3v1. Safe no clutch. Único jogador aqui na WP. Aguardando alguma passagem. Erra o disparo. Tem formação. Ele traz o Sampaios. Tenta fazer finalização. Ele vira o Nerds, mas ele não ouviu o clique. Maiden acabou clicando. Tem que fazer abertura do safe. Tem que chegar. Tem que fazer. Ele pune. Clutch do safe. 9x5 é ponto do MBR. O Insane brilha muito. Todos os jogadores brilham muito. Só que o safe, ele... É sempre muito constante. Ele sempre tá online. E olha o Nerds. Nossa, que doeu. A MP9 é duríssima. E o Snap, ele já crava na W. Finaliza 10x5. Acaba a primeira metade. Nerds ali tentou pegar informação pelo meio. Não viu ninguém. Vem a abertura da Ence pra dentro do bomb site da B. Quem vai ter que tancar essa entrada é o BRN ou o Drop. Vem Maiden. Drop. Dá um abate em cima do lixa. Maiden quer garantir mais espaço. Drop acaba ficando cego. A BRN tem informação acerca do bolsonamento do Maiden. Drop. Quer fazer abertura. BRN e Puni Sampaios. Vem na trocação rolando. Rotação funciona agora pro MIBR. Insano e traz o abate no Maiden. Vai caindo aqui. Os jogadores sobram só... Dois somente pra Ence. Um é o Snap. Ah, meus amigos. O pistol é nosso, hein? É o... Não tem nada. É um 10x6. 6 pistols na série. 4 foram nossos. Os outros mapas na Anubis, a mesma coisa aqui. Nanciente do mesmo jeito. Olha só. Round forçado na volta da equipe da Ence. Tech Nines. Olha lá. 4v4. Exit aqui. Consegue formar o primeiro jogador. O Nets dá 3 de cima dele com a Mac 10. O Drop deixa ali em Smoke. Vem HE. Sampaios elimina o Drop. Ele tem a info. Alguém clica. Alguém clica. Safe. Tem a info do Nets. Deixar batido pro BRN. Safe cai. Aí, vou pro possível retake. Tá aqui o Nets. Acaba ficando cego. O Snap elimina o safe. Traz o abate de cima do Exit. O Nets. Insane é o que sobra por aqui. Ele elimina o Nets, mas é treidado na sequência. 3v2. Perigoso, hein? Já foi guardar. Era praticamente impossível. Era o que era um 4v2. Difícil de trabalhar sem ter utilitário. Sem ter, né... Alguma coisa pra... De concreto. Sem ter pelo menos ali um posicionamento pra trazer esse retake. Então guarda e faz proveito desses armamentos no próximo round. Tá ali drop safe, hein? Que isso? Que isso? Ali impede a abertura. E ele se posiciona. Tá aqui. Ele traz o Dish. É treinado pelo Nets, que tava mesmo cego. 4v4. Bombo site vem sendo dominado por parte da Anse. Insane. Vai chegando como Lurken enquanto Exit. Acaba queimando ali na Molotov e sai com 67 de vida. A Esca dispara o Zun Insane e já pode ser cauterada. Os jogadores estão ligados. Então não. Nosso Nets tá. Insane puni. Insane acaba pegando essa informação e eliminando o jogador. É um 4v3. Estão no Paios. Tá na W. Traz um Insane no abate. 3v3. He takes me BR. Olha o Maiden. Nossa, olha o Maiden. Nossa, aqui é a bala. Tá aí. Exit aqui em sobra v2 finalizado. Passa ali o tempo de experiência pra depois ir pra trabalhar. Vê que existe. Elimina o Nets. Dish e Snap já garantem dois abates. Vai sobrando aqui um 4v3, meus amigos. Seito Insane drop. Tem que trazer. Drop, elimina o Snap. Maiden. Ai, ele traz o Insane. É treinado pelo Drop. É um 2v2. Sobra só o Sampaio. O único jogador porque é um safe. Aparece. É sua, Drop. É sua, Drop. É sua, Drop. Não, Sampaio. Finaliza um de HP. Safe aparece. Como que dá? Tem que trazer. Olha a lixa. Punido por Exit. É um 3v3. Vem a Bang. Exit consegue garantir o abate no Snap. 3v2. Agora o Sampaio está na AWP querendo fazer a abertura. Maiden consegue punir no Drop. É 2v2 agora. Delicado. Exit. Está querendo sair de posicionamento. O Sampaio está ali cravadíssimo. Não quer esse disparo. Clicou o BRN. Maiden. Arrisco disparos ali. O jogador. O BRN vai novamente trazendo esse clique. Foi direto. E ele foi. Será que deu? Será que não? Será que deu? Chegou. 15 e 11. É ponto do BBR. Eles defusam a C4. Vai empurrando o brasileirinho. Eu estou falando. Acredito. Olha a Nertz. Elimina o Exit. Vantagem do Merck para o Equipe Daense. Começamos o drama. Nossa. O BRN é abatido ao 5v3. Se for para ser, vai ser difícil. Agora complica, meus caros. Agora complica. Vai, Sunny. Para cortar a rotação. Ele elimina o Nertz. Está querendo mais. Tem formação. Ele consegue garantir o abate. O Mander em cima de dois jogadores. Vai sobrando o Dorop no Clutch. Contra quatro. Jogo delicado. Jogo difícil. Ele tem kit. Vai ter que acelerar. Porque o tempo está diminuindo. Já foi exportado. Finalizado. Vitória da Ence. 2x1 no MD3. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. A inscrição e o nosso like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. A inscrição e o nosso like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. A inscrição e o nosso like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Obrigado.